Música Bacana, estamos no ar mais uma vez aqui na sua RBA TV. Eu tenho comigo hoje a empresária Carmen, da Carmen Academia. Carmen, você sabe que tem uma coisa que eu acho muito interessante? Faz muito tempo que eu te conheço e eu nunca, nunca fiquei sabendo que você parou de fazer especializações, procurando sempre novidades, agora acabou de se formar em doutorado. Quer dizer, isso é para poder realmente exercer melhor a sua profissão. Antes de responder, Marcelo, eu quero agradecer estar aqui com você nesse programa. Para mim é uma honra, um prazer estar sempre ao seu lado, viu Marcelo? Uma pessoa que há muitos anos nós já nos conhecemos. E respondendo, o prazer em trabalhar, o prazer em estudar, o prazer em aprender, isso vem de mim. Então, realmente terminei meu doutorado agora em Portugal, Vila Real, em Ciência do Desporto, justamente para dar o melhor, para saber tudo o que se passa através do esporte, para ir em busca desse conhecimento. Porque a gente que tem algo, você precisa estar o tempo todo atualizado, entendeu? Então, essa busca infinita sempre tem que estar aprendendo. Agora, hoje em dia, a atividade física, a atividade física está muito ligada à saúde também, né Carmen? Quer dizer, faz tempo que você já me falou sobre isso, falou, a atividade física só dá para a gente compreender ela se a gente colocar a questão da saúde junto, né? As pessoas já caíram, já caiu a ficha dessa situação? Olha, hoje sim, né? Hoje as pessoas já absorvem melhor, compreendem melhor a prática de uma atividade física. Principalmente pela mídia, né? Hoje tudo que é programa, é escola, tudo você está envolvido na atividade física, numa boa alimentação, em você ter um bom controle de repouso, descansar e etc. Então, esse mundo que nós vivemos, agitado, moderno, ele nos facilita, né? Muitas doenças do modernismo. Então, o exercício, não só o exercício programado, orientado, que se pratica em academia, se pratica em casa com personal, mas uma prática de você mexer o corpo, essa atividade física que você pode fazer caminhando na praça, que você pode fazer dentro da tua casa, quando você aumenta seu gasto calórico, isso sim é importante para a nossa saúde. Porque o nosso corpo, ele foi feito para o movimento, com vários músculos, e se você para, esse corpo também para e vai te trazer doenças. Para quem não gosta de fazer atividade física, a pessoa não gosta de fazer, você recomenda o quê? Eu tenho que me mexer. Meu corpo foi feito para o movimento. Não gosto de ir para uma academia. Então, eu preciso fazer um trabalho dentro de casa de alongamento, eu preciso aumentar a minha atividade de movimento dentro da minha casa. Se eu estou sentada aqui, eu procuro me levantar mais, pessoas, eu procuro dar mais voltas dentro do meu apartamento, dentro da minha casa, vou ao quintal, vou a varanda, eu preciso me movimentar. Então, o que vai valer não é só você buscar uma academia, é você procurar aumentar essa tua atividade de movimento, entendeu? Dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, onde quer que você esteja. Você precisa se movimentar. Carmen, tem uma coisa também que eu observo muito o seguinte, academia. Bom, o cidadão fazer academia, ele tem que ter o dinheiro para pagar mensalidade. Muita gente não tem. Aí, as prefeituras montaram essas academias que eles chamam de academias livres. Aí, eu passo lá, às vezes, e vejo o cara se matando naquele negócio. Isso não pode ser prejudicial também à saúde? O ideal não seria que tivesse um professor lá para poder orientar o que fazer com aqueles equipamentos? Marcelo, não é só você que observa, eu também observo, a maioria das pessoas observam, realmente, o correto, tá? A intenção de montar academia, ela é ótima, maravilhosa, mas você precisa, sim, ter um profissional para poder orientar angulações, quantos números de repetições, porque ali é um aparelho que está com um tipo só de biomecânica, de alavanca, tá? Então, ali, qualquer pessoa... Um peso único, né? Exatamente. Qualquer pessoa vai ali e mexe de qualquer jeito. Outro dia, eu passei, eu moro bem próximo, né? Na Marquês de Eval. E tem ali, então eu parei, me deu vontade, sinceramente, Marcelo, não, me deu vontade de descer, me apresentar, ou dizer, olha, você pratica dessa maneira, porque é bom, é interessante, vai muita gente se movimentar, mas o correto é que tem um profissional de educação física para poder orientar, para deixar um trabalho completo. Eu concordo plenamente, mas você não é a primeira pessoa que me fala sobre isso, entendeu? Todo mundo faz esse tipo de comentário, porque além de você, se você está buscando saúde, você pode até se lesionar. Lesionar. Agora, Carmen, por exemplo, para quem não faz atividade nenhuma, as pessoas dizem muito assim, não, começa a caminhar, mas começa a caminhar quanto? O cara não faz nada de atividade, começa como? Quanto tempo aí? Pois é, Marcelo, presta bem atenção. A gente está falando de uma pessoa que não tem condição de ir em uma academia e fazer uma avaliação do que ela tem que fazer. Mas aí vai depender o quê? Vai depender dessa pessoa, da idade dela, o que ela tem de histórico. Ah, mas tudo bem, eu não tenho nada, então o que nós vamos começar? Eu não vou em uma padaria, eu não vou em um mercado? Então, se eu consigo, daqui até o mercado são 10 metros, são 20 metros, eu consigo fazer essa caminhada lentamente e a cada dia eu vou aumentando um minuto, dois minutos, três minutos, entendeu? E começa devagar. Começando devagar, por quê? Porque aí eu vou estimular... Se você tiver uma condiçãozinha melhor, dá uma volta no quarteirão... Isso! E aí você vai o quê? Você vai começar a se condicionar, trabalhar sua musculatura, fortalecer seus ossos, proteger suas articulações, ou seja, você vai começar a somar benefícios para você. A questão do alongamento, ele é tão importante assim? Pois é, Marcelo, isso foi teste de doutorado, você sabia? O alongamento, ele é importantíssimo, porque se você, até para você realizar uma atividade de força, você precisa ter uma quantidade X de alongamento dentro dessa sua musculatura, e para isso ela precisa ser dosada, o teu corpo precisa de flexibilidade, porque o tempo faz com que a gente vai perdendo esse movimento flexível. Então, ele é fundamental, fundamental em todas as idades, entendeu? Para que o corpo torne-se mais flexível, mais maleável, para que as articulações consigam realizar as amplitudes de movimento no meu dia a dia, pegar um objeto em uma prateleira, amarrar meu sapato. Então, as articulações precisam ser lubrificadas, mantidas. E o alongamento é uma qualidade que vai ajudar, não é sozinha, ela vai ajudar a manter esse corpo saudável. Olha, Carmen, infelizmente o nosso tempo é pequeno, mas a gente vai voltar a falar outras vezes sobre isso aqui. Queria agradecer a sua presença, obrigado. Eu é que agradeço sempre esse convite, é um prazer estar aqui com você no seu programa. Muito obrigado. Tem um site hoje, Academia, que a gente possa... Tem. Tem? Qual é? Tem, tem. www.carmeacademia.com.br Pronto, está aí. Você, de repente, entra lá, todo mundo conhece a Anamarquês, a Academia da Carmen também, uma das melhores, uma das mais... Não, uma das mais premiadas, não, acho que é a mais premiada da cidade. Bom, esse programa você pode assistir no blog do Bacana ou no nosso canal do YouTube. Eu agradeço a sua audiência, muito obrigado. Até mais. Programa Bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. As bebe-empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários. Está na ponta de seus dedos. Nazaré. Conheça o novo Nazaré da Augusto Montenegro com magazine completo. A nova sessão eletro e muito mais para você. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Parque Shopping. O shopping da sua vida. Tudo Casa. O Tudo da Construção. Está na Tudo Casa. Ponhe o leitor e muito mais para você. Est queria até mais acompanhar. Oughta essa segundabook. O amigo de memos de uma casa. É um abraço. Oimmário. É um abraço. Ele pensa que se você tem desempenho.